Você bater um papinho com o teu cliente, falando, você está feliz com o meu trabalho? Você gosta? Está legal o meu atendimento? Ah, está, estou gostando. Pode fazer um favor para mim? Qual o favor? Ah, eu queria que você me desse um depoimento falando do meu negócio. Opa, como assim? Não, eu queria pegar meu celular e vou gravar uma conversa com você ou pelo online, por qualquer e-mail, pelo Zoom ou na frente dele. Lá pega o celular e você elabora umas perguntas antes e pergunta para ele. Perguntas do tipo, como que era com outros serviços de transporte? O que acontecia com você? O que você não gostava? Como é que você descobriu a gente? O que a gente entrega que é bom para você? Que você gosta? Faz esse tipo de pergunta. O que é a nossa forma de transportar a tua equipe, as pessoas, aí mudou para a tua empresa, mudou a tua realidade. Faz a pessoa, pede para a pessoa falar isso. E, claro, pede uma autorização por escrita para você divulgar, né? Depois se pega esse vídeo, corta as tuas perguntas, deixa só ela falando. Aí é um depoimento, entendeu? E a pessoa está vendo isso aí, olha que legal essa empresa aqui, é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto